Tem gente que tem dor, que acaba tendo náuseas, vômitos, tem gente que tem diarreia pela dor. Existem as dores neuropáticas. Eu tenho alguns pacientes que tem medo de cirurgia, tem pavor, e como eu pego muita prótese de quadril, de joelho, de ombro, às vezes o paciente tem tanto medo da cirurgia que quando está reabilitando, reabilita super bem do pós-operatório dele, só que ele desenvolve a dor neuropática. O medo dele era tão grande que deu um curto circuito no sistema de dor. E como que às vezes a gente cuida desse sistema de dor? Às vezes a gente começa com a parte da sensibilidade, das fásceas musculares, que é uma membrana bem fininha, que envolve o músculo, a gente tem que ir com calma, e liberando a fáscia, estimulando aquele tecido. Um paciente às vezes que opera o ombro e desenvolve essa neuropatia, a gente cuida até da ponta dos dedos, porque altera toda a sensibilidade do braço. A gente pega uma escova, sabe aquelas escovas de sapateiro macias? A gente começa a escovar o paciente para começar a dar uma informação sensorial naquele membro, e ele entender e regularizar o sistema de dor. A gente dá estímulos sensoriais para aquele paciente. Música 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 Música